A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, o nosso Salvador, e que trouxe o Evangelho da salvação, trouxe o perdão por meio do seu sacrifício, do seu sangue derramado na cruz do Calvário. E ele fala por vinte vezes, né, que quem crê em mim tem a vida eterna. Veja bem, ele não está dizendo que quem crê na igreja tem a vida eterna, quem batiza tem a vida eterna, quem é firme e fiel tem a vida eterna, ele está dizendo, fala por vinte vezes, quem crê em mim tem a vida eterna. Igreja, batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, isso é o resto. Se você não tiver o principal, que é o novo nascimento em nosso Senhor Jesus Cristo, não vai adiantar nada, porque o principal você está jogando no lixo, que é aquele sangue derramado na cruz do Calvário. Abraça esse sacrifício com todas as forças da sua alma, creia nele para a sua salvação e vai acontecer uma coisa maravilhosa com você. Você vai nascer de novo, vai nascer de Deus, o Espírito de Deus vai fazer o seu corpo, o seu templo, e vão acontecer coisas lindas, onde você pisar a planta do seu pé, se transforma num vale de bênçãos. Espíritos malignos, demônios, vão sair correndo da tua presença. E você não vai precisar de óleo de peroba para uma pessoa alcançar a cura. Você vai impor as mãos, como fazia o Senhor Jesus, como faziam os apóstolos, eles impunham a mão e o enfermo era curado. Isso vai acontecer na sua vida. E aqueles que estiverem longe, também não é problema. Você vai orar e Deus vai responder. Esses dias aqui, um velho amigo meu, hoje ele está com 85 anos, estava mal na UTI, estava em estado de coma, e aqui minha esposa e minha filha oramos. E eu pedi ao Senhor, deixe esses médicos espantados com a obra que Deus vai realizar na vida dele. E não deu outra, né? A filha que era acompanhante, saiu da sala e quando ela voltou, o pai estava sentado na cama. E ela foi entrando para falar com ele, ele desceu no chão e foi ao banheiro. Está entendendo? Você vai manifestar na sua vida o fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São as virtudes do Espírito Santo. E você vai viver uma vida maravilhosa. Bom, a nossa conversa aqui é com o nosso irmão Salvador, Salvador Bueno das Neves. Ele é ancião daqui da capital de São Paulo. Se não me engano, é da água rasa. Oh, meu irmão, mas que coisa, rapaz, o que você espera do seu futuro, meu filho? Que maluquice é essa que vocês estão fazendo? Você e o Marçola, vocês querem entrar no céu desse jeito? Vocês dois aí foram elevados ao posto de ancião. Lá por volta de 74, 76, foram os anos de chumbo. Onde o ministério matou muita gente, destruiu milhares de famílias. E vocês dois, e os demais também, acreditavam que isso era verdade. Que o adulto e o formicário, e depois a lista cresceu, né? Você sabe disso. Pessoas inocentes também. Adulto e o formicário têm perdão, sim, e agora vocês estão admitindo. Em 2016, vocês fizeram uma circular escondidinha. Que vocês são muitos sem vergonha, sabe? Servindo ao diabo de corpo e alma. Porque nas coisas de Deus não tem que ter nada escondido. Mas vocês vão admiterem em lista secreta de ensinamento que não existe pecado de morte. Mas os crimes estão acontecendo. Em setembro, outubro do ano passado, um cooperador de jovens, que tinha 13, 14 anos de ministério, teve uma discussão com o filho do ancião. E esse ancião obrigou-o, na frente da igreja, a pedir perdão. Depois levaram-no para um quartinho. E lá, eu não sei o que disseram para eles, mas posso imaginar, que foi cão, porca lavada, fora daqui você é um cadáver. Deve ser qualquer coisa. Tirar-lhe do ministério. E ele tomou veneno de rato e se suicidou. E eu, em fevereiro desse ano, em fevereiro, eu reclamei com o Senhor Jesus. Porque ninguém queria me dar informação disso. Aí eu falei, Senhor, me faz saber alguma coisa que eu possa saber. E não deu outra. Dia 6 de março, o Senhor preparou? Será? O Senhor preparou o cachorro da minha empre... da mulher que trabalhava aqui em casa? O Senhor preparou o cachorro dela, me dá uma mordida no pé. No pé esquerdo. Eu fui parar na UPA de São Miguel Paulista. E lá, um irmão, quando me viu, me relatou que um irmão, um irmão saltou do quarto andar de um prédio se suicidando. Está entendendo? Então, os crimes estão acontecendo por todo o Brasil e até no exterior por culpa, por responsabilidade de vocês. que vocês estão fazendo isso tudo escondido e quer entrar no céu. Você não tem juízo, rapaz. Onde está a sua cabeça achar que você vai entrar no céu? Vocês cometeram o maior crime contra a humanidade. A Igreja Católica Romana ela matou durante mil e duzentos anos milhares de pessoas. Sabe por quê? Só porque lia a Bíblia. Leu a Bíblia, pronto. Já ia para ao Tribunal da Inquisição e depois para a tortura. Para confessar aquilo que ele talvez não tivesse feito ou confessar o que não tinha feito. E depois era morto também. A família, todo mundo, a Igreja Católica matou e destruiu famílias durante mil e duzentos anos. Está entendendo? Mas veja bem, presta atenção. Eles fizeram isso nas crenças deles, na obediência do Papa. Era em nome do Papa, da Igreja Católica, que eles estavam fazendo isso. Agora vocês fizeram o contrário. Vocês fizeram em nome do Senhor Jesus. Jesus, no momento mais solene da pregação do culto, no momento mais solene da pregação, vocês expulsaram gente do templo aos gritos, fora daqui, você é um cadáver, você está morto, você não é das minhas ovelhas, você está fedendo, você é um cão, você é uma porca, fora, fora. Vocês fizeram isso em nome do Senhor Jesus. O templo tem um nome bonito, congregação cristã. Quem passa em frente, olha, fala, meu Deus, aí dentro deve reunir-se uma pessoa seguidora do ensino do Senhor Jesus. A pessoa entra lá dentro, vê na tribuna em nome do Senhor Jesus. Atrás, né? Aqui, ó. Em nome do Senhor Jesus. Para vocês assumirem na tribuna e aos gritos, gritar, fora daqui, você está morto, você é um cadáver, uma porca lavada, você está ferendo. Hein? Se você não fez isso, seja na tribuna ou lá nos quartinhos, lá no quartinho do fundo da congregação, onde vocês, covardemente, covardes, 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 cercado por nove, dez, doze, quinze, comparsa, bandidos como vocês, bandidos e criminosos como vocês. Você assumiu como o acusador, o juiz para condenar e o carrasco para executar a sua sentença. Você, se não fez isso na tribuna, certamente você fez isso no quartinho. E se você não fez nem na tribuna, nem no quartinho, é cúmplice do mesmo jeito. porque você ficou calado, você acreditava nisso, ficou quieto. E agora vocês estão fazendo tudo escondido. Os irmãos, os irmãos sabem que esta parte, aqui no texto em 15 de Atos, é uma, é um ajuste, podemos dizer assim, do que era o Velho Testamento, e o que veio para o povo. No Velho Testamento havia os dez mandamentos. dos dez mandamentos. Os apóstolos seguraram o teu. A parte do sacrificado, do subocado, da fornegação que eu ando. Guarda isso. Ninguém não guarda aqui para nós. Aqui para nós. Falando a servos de Deus. Aqui para nós, né? Aqui para nós, falando a servos de Deus, os adultos. Guarda isso aqui para nós. Os crimes estão acontecendo, tanto aqui no Brasil, como até no exterior. E vocês não querem declarar, denunciar, tornar isso público. Querem manter tudo isso escondido. Vocês vão dar conta desse sangue. Esse sangue vai cair. sobre a vossa cabeça. Vocês serão réus de duplo juízo. Fazendo isso, não falou quem fizer, quem não fizesse, pecou. Não falou também, quem não fizer isso, está excluído da graça. E nem falou, quem fizer isso, não tem salvação. fazendo isso, diz aqui a palavra, ouvi, e depois diz aqui ainda, ele fica, diz aqui embaixo, na verdade, aquele sacro, que é o abstenhado, sacrificado ao zílio, e no fã, no sangue, e da carne e da fornicação, e da fornicação, da quais coisas fazei bem, segundo guardar, e de ser sábio, guardar. Fazendo isso, bem, vos, o vosso caminho, é de ser sábio, é de ser sábio. O vosso caminho, é livre, é divino. Passaram 80 anos, condenando almas ao inferno, destruindo as famílias. Muitos que se ajoelharam, para tomar a ceia, eles mandaram levantar, dizendo que eram indignos, de tomar a santa ceia. Quando a palavra de Deus, diz que, examine-se, pois o homem a si mesmo, porque quem toma e bebe, no pecado, toma a ceia e bebe, para sua própria condenação. E eles fizeram isso, escondendo seus, cometendo crimes, escondendo agora, durante 80 anos. Quadrilheiros, quadrilheiros, a pior quadrilha, de bandidos na história, da humanidade. Para aquele que é cristão, vocês são os, constituíram-se, nos maiores criminosos, da história da humanidade. Ninguém, na história da humanidade, fez o que vocês fizeram. Hitler, matou 6 milhões de judeus, em fornos crematórios, Mas ele fez num projeto dele, ele queria a Alemanha, liderando as nações do mundo. E ele fez isso no nome dele. Veja, ele batia até no peito. Era no nome dele que ele fez isso. Stalin, matou 30 milhões de pessoas, destruiu quase uma nação inteirinha, de fome, pela fome. Mas ele fez isso num projeto dele. Ele queria a Rússia como a nação principal do mundo. E ele fez isso no nome dele. Agora vocês, por causa de um sistema religioso, vocês queriam a virgem escolhida do Senhor, a congregação cristã no Brasil, com a melhor igreja do mundo, matando almas e destruindo famílias. E até hoje vocês mantêm-se escondido em listas secretas, em reuniões secretas. E quer entrar no céu? E você quer entrar no céu? Hein? O que é isso? Com esse sangue todo, sobre a vossa cabeça? Leia lá os judeus a respeito do Senhor Jesus. Eles disseram, o sangue dele caia sobre a nossa cabeça e a cabeça dos nossos filhos. É isso que você está fazendo? Esse sangue derramado ao longo de 80 anos vai cair sobre a cabeça de vocês. E agora, depois que vocês reconheceram que não existe pecado de morte e ainda estão mantendo-se escondido, vai cair duplicadamente. Vocês são réus de duplo juízo. Que imoralidade! Que indecência! Salvador Bueno das Neves, o Senhor, eu creio que o Senhor vai levantar a espada contra você dentro da sua própria casa, na vida dos seus próprios filhos. porque os filhos nossos pensam diferente. Vai haver aqueles que vão acordar e vão ter vergonha, vergonha de ter na veia o seu sangue. Para o vídeo por aqui, tá? Oh, Salvador Bueno das Neves, se arrependa, sabe? Assuma a tribuna, confesse que você fez isso, tá? Confesse para a irmandade, peça perdão e saia do... Abandone o ministério. Saia disso daí, se você quiser ter esperança de perdão, hein? Alguma esperança de ser... de perdão. Porque não tem condição. O que vocês praticaram é abominável. É inominável. O maior crime feito no nome daquele que derramou na cruz do Calvário o seu sangue precioso para a salvação e perdão dos nossos pecados, tá? Bandidos, bandidos criminosos. Mostra para mim, seu covarde e mentiroso criminoso. Mostra para mim nas escrituras onde o Senhor Jesus Ele expulsou os pecadores da sua presença, gritando Fora daqui, você é um cadáver? Você está morto? Você não é das minhas ovelhas? Eu quero que você me mostre. Onde é? Que livro? Que evangelho? Que carta? Onde está escrito isso? Para o vídeo por aqui. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.